Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu quero contar pra vocês aí do dia que travou o motor do Logão pela primeira vez na minha mão né pessoal porque quando eu comprei o Logão né pessoal, lá em 2009 né, 2009 o Logão ele era standard né pessoal ele era um carro 1996, até 2009 ele era standard né, o que que é standard né pessoal é o motor original que veio de fábrica né, ou seja, nunca foi feito, nunca foi mexido né então a medida dele, é até um nome usado aí pelas mecânicas é standard né que é a medida original do virabrequim né, de tudo ali né, da camisa, de tudo né pessoal como a de válvula né então o que que acontece né pessoal, é o meu carro né, eu comprei ele como eu falei em 2009 né de 2000 e de 96 a 2009 ele foi o original né aí eu, nós compramos ele em 2009 né, eu junto com meu pai nós fomos buscar ele aqui na Vila Prudente em São Paulo né eu achei no Mercado Livre e tal né, liguei pro dono, aquela coisa toda que a gente deve fazer quando vai comprar um carro né então aí eu peguei né, busquei o carro com meu pai aqui na Vila Prudente né, aqui em São Paulo eu lembro que era um dia muito, muito chuvoso né pessoal, aqui em São Paulo no verão quando chove alaga tudo né, entendeu e tudo mais né, mas enfim então eu trouxe esse carro pra casa né pessoal, eu andei mais ou menos aí um ano e meio com ele né aí em 2011 né, finalzinho de 2011 aí ele travou o motor né pessoal, era standard né até então galera, eu quero falar que ele não vinha apresentando problema nenhum nem de desempenho né, ou seja, não tava fraco né nem de queima de óleo né pessoal, também não baixava óleo nele né e a única coisa que ele tinha, não sei, era um barulhinho meio estranho né na parte de baixo do motor né, talvez possa até ter sido isso né que aí gerou todo o travamento do motor né, mas até então eu não apresentava nada nem queimava óleo, nem tava fraco, nem tava pingusto, nada, entendeu, tava normal né e aí eu lembro que nesse dia eu fui buscar o meu irmão na firma né o meu irmão mais velho aí na firma onde ele trabalha e aí no meio da estada travou o motor né pessoal, travou mesmo né aí eu ainda dei sorte galera, que nesse dia eu consegui encostar lá numa mecânica aqui no centro da cidade onde eu moro tá né porque o motor ele já tava com a luz de óleo acesa né acho que caiu a pressão de óleo, alguma coisa assim né ele já tava com a luz de óleo acesa né então eu consegui parar né, ali numa mecânica né lá dentro mesmo da mecânica o cara falou, ó, seu motor travou fui dar na chave né, o mecânico falou, seu motor travou aí eu sei que tem gente que vai falar assim ah, mas por que que você viu a luz de óleo acesa e você não parou o carro a verdade galera é que o meu motor ele já tava indo pro saco entendeu porque ele era standard né, já tava com 450 mil rodados né pessoal eu lembro que na época eu paguei dois pau e meio tá, isso há oito anos atrás quase né foi em 2011, nós estamos em 2008 né aliás 2018, desculpa né foi em 2011, nós estamos em 2018 então eles passaram sete anos né na época eu paguei dois pau e meio e depois que foi feito tá comigo até hoje né o motorzão AIP do Logão mas aí galera, na época eu lembro que eu tava meio sem grana entendeu aí eu tive que prestar o carro do amigo meu pra ficar com ele né pra ficar andando com ele pra fazer os corre do trampo né, com ele e tal aquela coisa toda então o meu carro ele ficou um mês e meio parado na garagem e eu fazendo os trampos ali com o carro do amigo meu né e aí juntando a grana pra poder fazer o motor depois que eu juntei ali os dois pau e meio né que era o que precisava pra fazer o motor então eu dei entrada no processo de retífica né aí eu levei pro mecânico aqui onde eu moro né a gente veio com o mecânico ele desmontou tudo né o motor levou lá aí fez cabeçote né fez é, deu passe no virabrequim né meu porque aí ele sai da medida de standard né como dizem, acho que vai pra 0,25 uma coisa assim né então eu levei, o cara desmontou levou pra retífica né depois montou e aí de 2011 pra cá galera eu já rodei mais de 200 mil km né com o Logão aí motor AP 1.8 né e ele não tá fraco nem nada né o problema de queima de óleo eu já resolvi com a troca dos retentores de válvula né aí então hoje em dia ele tá zerado né pessoal não tá queimando óleo, não tá fraco, não tá pingusto né tá normalzinho ali o motorzão do meu carro mas galera, gerou um transtorno muito grande pra mim nessa época porque eu fiquei sem carro né meu como eu uso o carro pra trabalhar aí né acredito que a maioria das pessoas hoje em dia usa o carro pra trabalhar né meu então fez muita falta o Logão naquela época sorte que eu tenho um amigo do peito eu quero até mandar um abraço pra ele Alexandre Beira Leite DJ Davi brincadeira, DJ Alexandre DJ Xandão eu gosto de chamar ele de Davi aí porque ele é sósia de um de um outro DJ que mora aqui na cidade do lado aqui que os caras eram meio igualzinho né então eu chamo ele de DJ Davi abraço aí DJ Xandão DJ Davi o cara que mora logo ali ele me emprestou então o carro dele eu fiquei fazendo os corres na época com a Paraty dele né Paraty Zona aí me ajudou muito hein esse cara é o irmãozão do peito aí então galera eu fiquei sem carro gerou tudo aquele transtorno né mas é da época que foi feito pra cá né galera e só apresentou esse problema né em 7 anos de uso com quase 200 mil mais de 200 mil já tá hoje em dia né então apresentou apenas esse problema aí de queima de óleo com os retentores de válvula que tava meio arrombado né então ele falou de queimar óleo hoje em dia tá normal né mas então o meu motor galera ele travou com o original o standard ele travou com 450 mil tá na época que o mecânico fez o mecânico fez o motor do meu carro né que tá feito agora ele me entregou as bronzinas né e tava tudo com o símbolo da Volkswagen pessoal as bronzinas né era o original mesmo né é muita coisa né pessoal 450 mil aí travar o motor a pesão é muita coisa né então tá até hoje aí agora tá feito graças a Deus né mas assim galera é uma coisa que a gente deve cuidar tá porque manutenção de motor é caro né mas mais caro ainda é a retípica entendeu isso na época eu paguei dois pau e meio né porque era um motor a pé imagina se é um motorzão 16 válvulas aí dos golzinhos aí ou aquele motor de maré 16 válvulas né aqueles carros 16 válvulas aí ia ficar ao dobro do valor entendeu talvez até por isso que eu recomendo mais motores 8 válvulas do que 16 né beleza mas enfim galera esse foi a história então do dia que travou o motor do logão que eu gastei dois pau e meio que eu fiquei um mês e meio sem carro entendeu que o meu motor era standard na época né que também o meu amigo prestou o carro dele pra mim fazer os corres do dia a dia aí e foi isso aí beleza galera já tá andando 7 minutos e 10 de vídeo tá vou ficando por aqui dê o like do vídeo pra ajudar a gente se inscreva no canal se ainda não for inscrito me sigam nas redes sociais arroba de jaldamarina instagram de jaldamarina fanpage do tchapa 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 tchapa